Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Meio Retro, um canal eclético Sete anos ralando aqui nessa plataforma, o canal é eclético, tá? Não falo só sobre política, sobre religião, falo sobre muitos assuntos É que as pessoas caem de paraquedas aqui porque o Google anuncia, a pessoa vê a capa, clica e pensa que eu só falo sobre esse assunto, tá ok? Bom, vale a pena a gente votar todas as eleições? Bom, de princípio, quando nós vemos a corrupção gritante no nosso país, todos os dias estampada na televisão A gente pensa e chega a uma, entre aspas, conclusão lógica que não, não vale a pena a gente votar Bom, então nós temos vários candidatos, o candidato do bem e o candidato do mal Vou deixar assim, o bem e o candidato do mal Se você não vota no candidato do bem Ah, mas também não vou votar no candidato do mal Tá, nós temos, para fim de matemática, 100 eleitores Só vai ganhar o que tiver 51 votos Bom, se dos 100 eleitores, são 51 votos não, é 51%, né? Seria no caso aí, no total dos votos Então, se dos 100 votos, 50 pessoas vão às urnas e 50 ficam em casa E dos 50, 26 pessoas votou no mal E 24% votou no bem, ganhou o mal, correto? É, mas por quê? E se os outros 50% que não concordam nem com um nem com outro Que é absurdo, né? Olha só, só tem duas opções Como é que 50% Como é que 50% Não escolhe entre o bem e o mal? Ah, porque na verdade o mal era mal mesmo Mas esse bem eu não confio nele não Bom, tipo, o que você fez? Indiretamente, ó, 50%, quer dizer 50 eleitores tinham condições De colocar o bem no poder Ainda que esse bem fosse deficiente Como nós somos deficientes Ninguém é perfeito Eles preferem, não, não vamos votar em ninguém Tá entendendo a linha de raciocínio? E é isso que a esquerda quer No nosso país Na minha percepção, a esquerda representa o mal Na minha percepção Curiosamente A Bíblia, Jesus diz assim Os que tiverem a minha direita O virão, vim de bendito de meu pai E os que tiverem a minha esquerda Apartáveis de mim, malditos Curiosamente A esquerda e a direita Então nós vemos que a Bíblia fala, por exemplo Sim, sim, não, não Sim, não, luz, trevas Bem, mal, certo, errado Sempre e somente Então somente dois lados Então nós temos que escolher um lado Ficar em cima do muro Diz um velho ditado aí Que o muro tem dono Não existe neutralidade Nesta vida Não existe isso, neutralidade Você tem que tomar partido, sim A menos que na verdade Você toma partido Entre o mal e o mal Aí não tem como Na verdade só tem mal Não tem mais o que fazer Mas temos representantes políticos melhores que os outros Eu sei que a política É no nosso país Não só no nosso país Acho que no mundo inteiro é nojenta Mas gente Acho que o principal erro que a gente comete Que eu cometi no passado Que eu só comecei a me atentar para a política Em 2010 E olha que eu tenho Vou fazer 61 anos Em 2010 Eu não ligava pra nada É achar Que tudo que os políticos fazem De bom e de mal Não vai afetar a nossa vida Nós não temos nada a ver com isso Afeta sim A economia, por exemplo Você tem projetos Que dependem de dinheiro Se a economia do país está mal Por causa dos políticos O seu negócio também vai ser prejudicado Se você tem um plano de construir uma casa Não se constrói uma casa sem dinheiro Então se a economia está mal O seu projeto pode ficar parado Ou pode simplesmente Nem acontecer Ou devagar Parar E nem acontecer Então O que eu tenho que dizer nesse vídeo É não jogue o seu voto fora Escolha o menos pior Se for o caso Bom, isso aqui Lembrando como eu já disse Ninguém é perfeito Não se julgue melhor Do que as outras pessoas Não se julgue melhor Do que as outras pessoas Você pode ter Como eu tenho Qualidades Acima de outras pessoas Em uma determinada área Da nossa vida Em uma determinada Determinada área Da nossa vida Em outra vida Nós somos uma Em outra vida Perdão Em outra área Nós somos um fracasso Então Veja de outra maneira Não, eu vou participar Participe Porque o que essa esquerda quer É cada vez mais Que menos pessoas De bem Participem das eleições Por quê? Porque eles não faltam Às urnas Entendam isso A esquerda Faça chuva Faça sol Seja chover no carivete Eles não faltam às urnas Então é garantido E sempre Entenda isso Eu creio nisso Que eu vou dizer O mal Sempre será A minoria Em toda a história Sempre foi E será a minoria Sempre Mas os grandes impérios Eram controlados Por homens maus Que enganavam o povo E usavam o povo Mas sempre é um cabecinha Um cabeção Hitler, por exemplo Um homem Olha a desgraça Que ele fez Ele tinha um poder Mas é sempre Um dominando Um dominando Sobre muitos Então sempre será a minoria Se a gente se posicionar Se a gente participar Das eleições Não precisa se envolver Demasiadamente Porque eu sei Que tem coisa Que dá nojo Dá nojo mesmo Mas não deixe de votar Eu vou insistir nisso No ano que vem Nós teremos eleições Não deixe de votar Vote no menos pior Eu, por exemplo Eu estou decepcionado Com a chamada Até agora, tá? Pode ser que Palá mude Mas eu estou decepcionado Com a chamada Bancada conservadora A maior bancada conservadora Segundo as próprias mídias Não sou eu que estou dizendo São as mídias Falaram Que elegemos A maior bancada conservadora E cadê esse conservadorismo? Ah, não vou votar mais não Não presta Não, não faça isso Continuarei insistindo Por que que eu estou insistindo? Porque eles estão fazendo Na cabeça das pessoas Para desistirem de votar E o triste É que as pessoas Que desistem de votar São aquelas Que querem a coisa certa Se querem a coisa errada Estão lá Tá, tá, tá Muito obrigado Pela sua atenção Deus te abençoe Até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho